O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Falei de ti que temes, ó Senhor, e andas nos seus caminhos. Como és do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Tua esposa será como videira fecunda no íntimo do teu lar. Teus filhos como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. de Sião, o Senhor te abençoe. E fejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E possas ver os filhos dos teus filhos paz a Israel. O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. de Sião, o Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos abençoe. E aí